Olá rapaziada, hoje estamos aqui em mais um jogo Max Payne, Max Payne 2, mano, e vamos começar a nova série aqui, mano, a gente já fez o 1, agora vamos pro 2 e futuramente o 3, vambora, vou começar aqui o novo jogo, selecionar o modo de jogo que o único que tem é o detetive, então vai ser esse aqui mesmo, vambora, parte 1, a escuridão interior Tô vendo o Brage, né mano, igual um piano Hospital, hoje a noite mais cedo Ele está em choque, começa com 4 IVs, ele está no ICU, ele não está respondendo, esse cara é um treinador Quando eu saquei no hospital antes de noite, eu pensei que não poderia ser pior Eu abriu meus olhos, e tudo entrou em foco Ela estava morta Eu estava morta Meu crime, o que eu tinha feito, era como um buraco Era como um buraco atrás de mim Eu tive que correr Get as far away from it as possível O mundo estava fora de joint Eu estava alucinando Eu tive que sair Max, bye Max, bye Max, deal for my friends Payne, need you to get out near them Max, 911 Sorry Run Run Beleza, mano, começou aqui Cara, e o jogo está bonitaço, velho É, gente, não sei se vocês estão vendo aí Mas eu estou testando o modo sem moldura Se vai ficar bom ou se não Teste, é teste Talvez eu vou fazer uma moldura mais para frente Aí, uma outra É, não sei, não sei Eu estou vendo ainda Mano, e o jogo está muito bonito, velho Está muito bonito Vambora Deixa eu aumentar o volume aqui Tá, mano Uma coisa que eu não posso esquecer É de salvar Sempre salvar Sempre Caramba, mano O jogo está... Está bonitaço mesmo Oxe Tira até papel Mano, o jogo é antigo, velho Agora tem muita coisa que faz O que está acontecendo? Qualquer alguém lá? Max Quero dizer o que aconteceu Eu iria f*** ela Max Ei Droga suas armas NYPD Calma Merda O que você está com medo? O que você quer de mim? O que você quer de mim? Ih, rapaz, o que é isso? Calma aí, gente Cara, o que aconteceu com ele? Porque No 1 Cara, tem como ativar a legenda? Porque no 1 O que aconteceu? Ele foi preso, né? E beleza Mas ele acordou aqui já, ué Ah, tá, liga a legenda aqui Ele acordou aqui, velho Eu queria entender o que aconteceu Pra gente chegar aqui Peraí quando está tocando Já vou atender Quero ver se tem mais vida E a gente está... A gente está sem arma, hein? Cara, eu vou demorar muito tempo pra ficar assim Deixa eu atender logo Dr. Magdalena, do ER Você pode dar o banho que você estava pegando para mim Aquele detetive que nós estávamos esperando Foi com a DOA Ela está indo para a morgue Cara, a legenda está bem pequena, né? Mas eu acho que não tem como aumentar, não Sempre no começo tem um cara morto, né, velho Igualzinho no 1 Que tem que ficar na estação de trem lá Ele é tão bom como morto Calma, NYPD O encontrou! Caramba, mano Gostosinho de dar tiro aqui, tá? Muito gostosinho de dar tiro O cara, o cara levantou Ah, eu já peguei a arma dele, né? Essa arma queria ser a pior do jogo, né? E é sempre assim, igual a bereta no 1 No 1 a bereta Era horrível Aqui eu volto Onde tem gente? Onde tem gente? Onde tem gente? Onde tem gente? Cara, estou querendo salvar, mano Estou com medo de morrer já Perno! Gimbravura Você não vai para qualquer lugar O que aconteceu lá fora? Você fez isso! A perna de perna está respirando a minha cabeça Você fez isso? Você matou ela! Não, eu não posso Merda! Cara, é sempre assim, mano Sempre um amigo meu morre Isso é maldito! Papo curado, hein? Não só o papo, né? Você também Não só o papo Que diabos? Nossa, mano! Nossa, mano! Nossa, mano! Nossa, mano! Nossa, mano! Caramba, que merda, mano! O Gimbravura Apareceu e morreu assim Muito rápido! Cara, tem um cabelinho aqui, ó! Que eu estou vendo Aqui, ó! Que doideira essa! Cadê minha arma, hein? Minha arma caiu aqui, ó! Cara, fica abrindo todos os armários assim Eu vou perder muito tempo, né? É ela! Ah! Winterson foi morto Eu fui um morto Ah, não! A mansão agora Um começo falsa O morro hospital não foi o começo Foi passado o ponto de não retorno Uma escolha fatal já foi feita E vai ficar pior antes do fim O passado é um puzzle Like a broken mirror As you piece it together And you cut yourself Your image keeps shifting And you change with it It could destroy you Drive you mad It could set you free In you, inside Drop your weapons And come out with your hands Above your head You'll see the choices You didn't know you'd made Like staying at work late To chat with a friend Instead of hurrying home To your family Fan out, people Circle around Cover all the exits Kissing her I think of the cold laws Of cause and effect Bear those extra units Call the Central We need every available unit Here and now I am afraid But I start again from the beginning Trace my own steps To the scene of the crime I want to kill you I want to kill you Man, it's really nice to kill you This game I want to kill you City of New York Last night I wanted to be punished for what I had done But Alfred Warden kept his word With his influence Ridiculously I had emerged from my history Of violence unscathed A hero I didn't thank him I couldn't stomach it I left the DEA I went back to where I had started out Back to the job The NYPD Reported shots fired In the warehouse They're acknowledged It's mine I'm on it 10-4 It wasn't a call for a homicide detective But I knew the address The warehouse belonged to Vladimir Lem He was connected to organized crime We went back a while Like brothers caught on opposite sides in a civil war His words Let's go Max Start shooting Let's go I need backup I need backup I don't know number of armed purpose inside Possible hostage situation 10-4 Backup is on its way I'm going in Okay But I'm going in 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 Good I'm going in I'm going in Oops Sure I really didn't I had enough To the other Up I'm going in You I'm going in I saw Esse cara aí é meio suspeito, tá? Levanta a mão. Ele abaixou a mão. Ele vai tentar alguma coisa. Cara, não tenta. Não tenta nada. Vai você na frente. Tá armando alguma coisa. Vai na frente. Anda. Vai. Passa. Irmão. Eu vou te meter bala. Por que isso não foi? Vai, meu parceiro. Entra. Ah, era isso que ele queria. Cara, é muito bom dar tiro nesse jogo. Tá. Era isso que ele queria fazer. Mano. Que cara lerdo. Olha, ele estava limpando sangue. A gente foi num lugar desse no 1. Eu acho que sim, hein. Fica bem atento. Calma. Eu tô com duas armas, mano. Do nada. Eu nem vi. Os caras já morreram. Ficou durinho já. Quem é você? Mano, os pessoal são bem feitos, né, velho? Cara, quem puder já vai deixar o seu like aí e se inscrever no canal, beleza? Dá aquela forcinha. Tem aqui. Uh, calma. 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 Começou com quem? Tô ligeiro, tô ligeiro Patiou ou passou, patiou ou passou Tem arma melhor pra mim não? Pra gastar água Mano, eu gostei muito de dar tiro, vai, nesse jogo, né? Você chegou a Anny Finn Eu não estou aqui agora porque eu estou construindo algumas coisas que matam Então deixe um mensagem depois do beep Você tem um novo mensagem Sweet, Anny Vlad aqui, para ser uma arma em sua cuidado Ah, o homem pode gritar Desculpa que eu não pudesse estar lá como promete Algo está surgindo, nada a se preocupar Você vai assoviar muito Você vai assoviar muito, mulher Eu estou chegando Tem alguém aí? Cara, eu estou pegando munição de arma que eu nem tenho Opa Mano de tortura Enfim de chit chat, feche ela Espera, os homens atingiram a nós Eu não tenho bife com vocês Agora? Você tirou eles fora Escute, eu trabalho com Vladimir Honey, você trabalha com ninguém O que você quer? Nós podemos... NYPD, desce eles! Deu mole, Max Deu mole, Max Essa aí está na sua conta, cara Está na sua conta, Max Que isso, mano Está vindo gente? Merda Eita Troquei de arma Mano Eu achei esse jogo aqui bem mais fácil que o primeiro Ou talvez eu esteja treinado por causa do primeiro E esse aqui eu estou arrasando Vagabundo, velho Me pegou pelas costas Talvez pode ser isso Talvez o 1 me deixou bem treinado Eu estou bem preparado para o 2 Pode ter sido Cara, eu vou salvar, mano Eu estou indo Só indo Não estou salvando Tchau 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 Tchau